Oi pessoal, tudo bem? Quando se trata de cabelo, se tem uma coisa que eu sou, é ansiosa. Depois que eu desintoquei esse aplique sintético aqui, eu tô num negócio, eu tô com uma angústia, com formigamento, querendo mudar de visual. Mas querendo ficar rapunzel, sabe? Cabelão. E eu pensei, poxa, por que eu não posso mudar um pouquinho e fingir que eu tenho cabelão usando esse aplique aqui de vez em quando? Aí eu postei uma enquete lá no Instagram e a maioria queria ver Fran de cabelão. Então, estou aqui para ficar de cabelão. Fui correndo na farmácia, comprei essa tinta aqui. A cor dessa tintura é Castanho Escuro 3.0, da Max Tom. E eu vou pintar o cabelo agora, vou fazer essa mudança agora, porque hoje eu estou merecendo, porque eu acordei. Sabe aquele dia que você acorda completamente irreconhecível? Pois é, eu tô nesse dia. Eu vou botar uma capinha... Meu Deus, olha só, não falei que eu não estou num dia bom. Vou botar uma capinha, ó. Essa aqui. Vou pegar um pouquinho de gel e vou passar na minha pele pra não ficar manchada ou se ficar bem menos. Vou dar uma desembaraçada no fio, só pra facilitar a aplicação da tinta. Vou fazer a mistura agora, aqui dentro desse potinho mesmo. Não posso esquecer das luvinhas. Vou começar por esse lado e eu vou aplicar aqui, ó. Ui! Na mão mesmo. Vou espalhar... Como se eu estivesse fazendo uma hidratação. Ui! Que forte! Vou pegar um pente fino e vou desembaraçando aqui, ó. Até pra ter certeza que penetrou em todos os fios. Pronto, gente. Agora eu vou esperar de 30 a 40 minutos. Enxaguar, fazer uma massagem muito da boa. E voltar com o meu cabelo. Rapunzel. Ai, tô de cabelo novo, gente. Nossa, fazia muito tempo que eu não me sentia tão bem com o cabelo escuro, viu? Amei. A vontade visual é sempre muito bom. Deixa eu dar logo um jeito nesse aplique que tá completamente embaraçado. O que eu vou fazer? Vou aplicar um pouquinho de... Fala, bacha! Vou dar um jeito agora no aplique, né? Porque ele tá completamente embaraçado. Vou passar um pouquinho de óleo. E vou pentear bastante pra ele ficar bem lindão. Ó, ficou mais ou menos, mas já dá pra usar. Então vou prender aqui o cabelo. Vou botar aqui um pouquinho acima da orelha. Tô com medo! Jesus amado, eu não me lembro da vez em que eu tinha esse tamanho de cabelo. Olha esse cabelão! Eu quero um cabelo desse. Eu quero natural, pô. Passar mais um pouquinho de óleo. Tem um pouco de brilho nessas pontas, né? Então, meio sem graça. E enquanto eu passo óleo, também vou abrindo os cachinhos aqui. Que ainda estão bem armados os meus. Vou dar uma amassadinha no aplique pra ele ficar um pouquinho mais ondulado. Acho que merece jogar o cabelo pro lado, né? Eu quero um cabelo desse tamanho de verdade. Ai, eu quero muito. Quem é essa pessoa que eu não sei? Quem é você, querida? Meu Jesus! Olha como eu estou me sentindo maravilhosa. Tô me sentindo linda! Olha só esse cabelo! Nunca mais eu vou tirar isso. Eu tava pensando, não vou usar de vez em quando. Vou usar pra sempre. Adorei! Agora sou uma Rapunzel. É muito diferente. Eu não estou me reconhecendo, mas eu estou me amando com este cabelo. Sei lá, acho que automaticamente eu tô me sentindo um pouco mais sensual. Por conta do tamanho do cabelo, sabe? E aí, gente? Falei a verdade. O que vocês acharam agora dessa nova vibe aqui de cabelo sintético? Eu achei que tá bem diferente, mas como eu falei, não tô me reconhecendo. Mas eu estou amando. Não quero tirar. Acho que eu vou ter um pouco de dificuldade. Possivelmente em todos os vídeos vocês vão me ver com esse cabelo agora. Pra sair, acho que não. Acho que ainda não. Mas talvez com aplique melhor eu possa sair de casa. Quero dizer que eu amei. Estou amando ser uma Rapunzel. Porque eu tô realmente me sentindo cabeluda. E agora eu quero pra já que meu cabelo cresça e fique logo nesse tamanho. Já era pra ele estar na cintura, gente. Mas eu cortei, né? É isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E já sabe, né? Não sai daqui sem deixar o seu comentário aqui embaixo. Porque vocês sabem. Eu amo conversar com vocês. E me segue lá nas redes sociais. Cheia de Truques by Fran. É o meu Instagram. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo. E até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri